Rapaziada, cheguei aqui porque o bichão, o rapaz já vou começar dando parabéns, viu Baitula? Parabéns aí, parabéns, mas como é que pode? Você sabe que eu queria a bicha, sabe? Eu sei, rapaz. Você sabe o tanto que eu esperei pra pegar essa porra aqui. Tu é doido, rapaz. E agora já tá tudo no jeito aqui. Tá no string, a bicha tá zero, zero, braba, 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 braba. Você vai ficar feliz? A porra mais linda. Eu? Hum? Isso aí, eu sou o mais feliz do mundo hoje, pessoal. Ah! Eu sou o mais feliz do mundo hoje. Ah, rapaz. E a outra tu vai dar pra eu? Eu vou fazer o teu. O quê? A outra é uma. E a tua? Não, mas a minha é porque a minha quer entrar a Sansha. E Sansha o quê? Sansha, e aí? Tu não quer ficar só com eu ou ficar só com nós? Não, mas... Mas divido. A divido é uma porra, é minha, caralho. Eu sento aí, ai, ai. Mas é o seguinte, cadê? Eu não vi ela aqui, eu não vi. A moto. Não é que não tá por aqui não, pô, tem que olhar. Fazer o quê? Guardar a bicha que eu vou fazer aqui. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, entendi, rapaz. Ei, Furina. Aqui tá... Mas que cor foi tu comprar bicha? Eu não sei ainda não. Que cor foi? O quê? Tu comprar bicha. Não tem ele. Falando é a cor, Furina. Não é que foi, não. Ah, bicha é prata. Meio roxinha aqui, ó. Tá ligado? Meio roxinha. Não vou nem, amor. Vamos, vamos ver, meu. Não, espera aí, rapaz. Deixa a rapaziada viciosa aqui. A carnazinha aqui é prata e o tamizinho aqui é cinza. Cinza, meio roxo. Não tem? Isso é roxinha. Amarelo. E roxo e amarelo? Isso é roxinha, caralho. Deixa eu ver um exemplo. Ah. Um exemplo. Vai falando aí que a rapaziada tá fio. Uma caneta. Uma caneta? Sim. É um exemplo, pai. Ah, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Só um exemplo. Foi doido. Tá feliz mesmo? Botequinha que tá aqui. Botequinha que tá aí. Essa aqui tu é. Hoje não é o dia de botequinha, não. Hoje é o dia de boteca. Ei, mamãe. Por que tu escolheu a 160? Eu não escondi, não. Por que tu escolheu, Furina? Ah, por que eu escolhi? Eu gosto, mas eu sempre tive paixão por 160. 160. 160 tinha assim, titã. E por que tu não dá perda e tu não comprou uma 160? Porque eu quis essa aí. E tu não quis essa 160? Eu quis agora, caralho. Ah, entendi. Antes eu não queria, agora eu quero, entendeu? Entendi. Fantasma, menino. É o Furina? Tá vendo aí, pai? Você tá dando um cuidado, viu? Ó. É fantasma. Não, Furina. O cara só foi a da perda. Todo mundo pode ver que já era bandido, se for saber, ele não cumprir essa perda. Que bandido, o que, Furina? Furina, eu comecei a porta da porta a abrir sozinho. Pode ver, mas eu não pago mais. Porque me arrombaram falar aqui da moto, Camila, eu vou olhar. Eu vou olhar. Vai que tem gente aí pra dentro. Tu colocou a moto dentro do seu quarto? Ju, e o que ele tem? Colocou a moto. E aí que foi? Bora lá, bora mostrar pra rapaziada. O botequinho vai dormir, é marreiro. Tu vai dormir com a moto, porra. Um mês. Um mês direto dormindo com eu e depois ela vai dormir no outro quarto. Pode dormir nesse dia e dormir no outro. Oxê. O dia que ela me fizer raiva, ela vai dormir no outro. Se o velho tu tá ficando é doido. O dia que ela me fizer raiva, ela vai dormir no outro. Pelo que eu vi aqui que o pneu é coisado, é bonita. Só pelo pneu. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, tira o pano, tira o pano. Pera aí, chora aí de um garoto, caralho. Tira o pano. Não, porra, se tu andar sem placa assim, o policial te mete o caceta. O leque não me deram nem a placa aí, não passaram nada do negócio, caralho. Meio que eu vou usar com placa não. O banque é preto. Eita, noz. Tira isso aí tudo, porra. Eu quero ver isso. Pera aí, caralho. Pra não ralar. Pra do quê? Pra não ralar? Se não tem que esperar de um cuidado. Aqui, ó. Tá doendo, tá? Tá doendo o quê, porra? Eu nunca vi tu tratando a mulher assim. Que caralho? Mulher de perto eu não quero mulher. Eu quero é minha bota, rapaz. Vai saber de perto mulher pra onde? Ai, rapaz. Ah, agora... Chega a brilha. Forrada. Coisa. 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 Cuidado, mas devagarzinho. Se tu ainda lhes amasca o negócio pequeno. Que quebra o que? Vai ralar o quê, porra? Cuidado que a bicha ainda tá meio moiada ainda. Porque eu passei uma alinha nela. Já passou a água, porra. Eita. Ah, bonita. Bonita essa. Vamos tirar dela aqui pra mostrar pra rapaziada? Oi? Vamos tirar ela daqui pra mostrar pra rapaziada? Tirar pra quê? Pra mostrar pra rapaziada. Mostra daí. Não estão vendo daí, não? Larga de ser doido, porra. Ai, mas é... Bicha bonita, vai todo. Vai deixar eu dar uma roda? Bicha é fuçudo. O quê? Deixa eu dar uma roda? Como assim? Dar uma roda, Tinha. Andar? Andar, pilotando. E depois isso aí. Ora não. Oxê! O que é isso aqui? O quê? O que é isso aí que tu colocou no pé dela? Eu vou deixar a minha mãe criar calo? Criar o quê? Calo. Que calo? Descalos por aí. Por iní, isso aqui é uma moto. Por iní, isso aqui é uma moto. Deve fazer. Um pequenininho pra ela. Vou botar no pé. Toda vez que eu vou coisar no... Num negocinho do pé. Tá ficando é doido. Pé doida. Pé doida. Pé doida. Pé doida, bonita demais. Por iní, eu só toquei na moto, por iní. Eu banhei hoje, por iní. É devagar. Devagar. É devagar. É doida, rapaz. O que foi? Vai aqui uma... Uma moleca dessa aqui. Uma moleca dessa aqui, nego. Parece... É preciosa, viu, preto? Viu, meu? Uma branquinha dessa, meu amigo. Ah, vai lá. E agora aqui eu me acabo. Oxi, oxi, oxi. Aqui eu me acabo, viu, neguinho? Eu acabo sem felicidade. É nóis, meu irmão. Ai, que prazer. Tira ela lá pra fora, pra nós ver, vai. Vamos mostrar pra rapaziada que tal, os espaços tá curto. Por iní, o que é isso aí que tu tá beijando a moto, filhinho? Chega de gabininho. Olha, raporra. O que foi? Os que achavam aqui sem querer, Batu. Olha o tamanho do ralão. O tamanho do ralão. Que ralão? Que ralões, ralonar não, por iní. Vamos botar ela lá pra fora, pra nós mostrar pra rapaziada. Vai. Vamos lá pra fora, como? Lá pra fora, pra nós mostrar pra rapaziada. Mostra daí o meu volitinho aqui dentro. Vai, Tô. Que dá o volitinho aqui dentro? Bota lá pra fora. Vai, velho. Vai, velho. Peraí, rapaziada. Eu vou ajudar ele a botar aqui. Eu vou te ajudar aqui. Peraí, tira que eu tenho um velho. Meu Deus do céu. Funinha, tu tá feliz, viu, ué? Preciso de botar a meia. Que botar o quê, Funinha? Meia no coelho, rapaziada. Que botar a meia o quê, Funinha? Funinha, tu larga de ser besta. Bicho nunca... Ih, Tivaki! Tivaki! Tivaki é um... O que foi isso aí? Que morro foi isso aí? Que morro foi isso aí? Que morro foi o quê? Não presta mais pra nada, não, cara. Eu tô te falando que é com cuidado, não, porra. Eu tô tirando essa peste direito. Peraí. Puraí, não entrei uma moto, Puraí. Porrada, brava. Que que nem é necessidade de dar umas pancadas dessas aí? O bravo que tu deu, peraí. Tem que correr com delicadeza, caralho. Por isso que tu escorragava. Devagarzinho, espinha. Aí. Puxa aí, devagarzinho. Foi? Foi, você devagarzinho. Ah, negona. Saco, né? Devagar, que rebeta. Que rebeta o quê? Olha lá pra fora, galera. Olha lá pra fora, mano. Showbanc, rabaré. Uma outra pra galera. Olha lá pra cá, quer dizer, beijo, é uma moto, purina! Oxi. Ah, agora sim, dá de coisar. O que foi? Me apaixonei não, pensei que nunca mais eu ia me apaixonar. Oxi, te apaixonou por quem? Turbinola. Ah, claro. O quê, por isso? Te apaixonou por a moto, filho? Sérgio, isso aqui é sério. Eu não sou nada do mundo de essa moto aí, não. Ah, bonitinho também, tô lá, gente. Olha isso aqui. Agora essa moleque brilha, o brilho dela obusca a beleza dos prazeres. Tá feliz, hein, bichão? Sérgio, tá a beleza aqui. Esmeril, veio por mim, Sérgio. É, o amor que eu sinto por ela, deve ser o amor, o mesmo amor que aquela coisa tem. Aff. Eu amo cada detalhe dessa moto, Sérgio. Da primeira parafuseta dela até o último fim da Hopoponho. Se eu sem essa moto aqui no mundo, eu não seria nada, Sérgio. Seria igual Eva sem a costela de Adão. Nada. Sérgio, essa moto aqui é o amor das prazeres. Eu te amo, meu pé. 기 Que que tu tá falando aí man? Eu te amo mais de toque. Eu te amo mais de progústios. Eu te amo mais de progústios. Isso aí é uma moto! Isso aí é uma moto! Isso aí é uma moto de um metro burro! Fala direito com ela! Quando tu fôs dirigir a ela, tu fala direito! Isso aí é uma moto! Vai ser de sessenta, um motão rapaz! Motão! E esta moto é a moto prova que eu uso isso! A moto mais linda que eu já vi em toda a minha vida! A casa do livro! Punindo mais real! Olha o que acontece a besteira! Eu já mostrei pra rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui rapaziada! Isso aí eu acho que eu tô apaixonado! Eu não tô entendendo que eu tô apaixonado! Porque eu sei que não mais me apaixonaria por não! E não foi nem por uma mulher, eu fui por uma moto! Isso aí você sabe o que eu tô sentindo aqui de Santa? É emoção! Pega aqui meu coração pra te ver! Julião pega aí coração não! Rapaziada! Isso! Que coração dela! Que coração dela! Rapaziada a moto tá bonita! Ah eu não mostrei pra rapaziada não! Pera aí! Aí depois trinca a chave tem que botar outra junto mesmo! O bicho nunca tem nada com os dentes e fica rinchando! Sério? É o que você quer. Não! Não! Um KM! Que carro do da bicha! Um KM! Mas esse um KM ai foi de amor! Um KM ia dar o nome de amor rodado! Bonita! É, liga a moto, pra veras lá! Pera aí! Pera aí! Pera aí, caralho! Você liga? Ai, tá bonito isso Espera aí caralho Vai direito pôr quando pôr com o arroz Isso foi um pé de satanás Desgraçado da pé O quê? Tá cara de rapar e dele Vai O quê? A motta é bonito, é bonito, deixa eu passar no lugar Bate no quê? A moto é bonita, é bonita, deixa eu cortar de giro, mano. Arrebentou as válvulas da bota. Que arrebentou o válvula aqui. As aceleradoras dessas aí, é, sucou, foi tudo, aí não tem mais nada não. Deixa eu cortar de giro, amorinha. Que caralho de cortar de giro, me cortar de giro. É bonita, bonita, viu, bonita. Mas, rapaz, agora a moleca é linda. É linda demais. Mãe, o amor desse parque e prazer, mãe, que eu sei por essa moto aqui, é igual paixões. Ela acabou de chegar, tu vai dar amando. É igual paixões. Essa bota aqui, mãe, ô, ô, é vida, é vida. Moto é agro, eu sou pop e ela é tudo. Que é? Bonita, deixa eu apintar nela. Sou apaixonado. Rapaziada, é bonita, bonita, bonita toda, viu. Eu vim filmar aqui porque eu gostei. Eu gostei. Tu gostou e eu que tô amando? Se... Eu gostei. Sem dúvida...